Alô nossa querida Roseli, Claudiano, ali, Selva Branca minha querida, aquele abraço daqui a pouquinho começando aqui hein, família beijo, beijo de pele aqui começando aqui, daqui a pouquinho o Bel Matos estará por aqui, já está tudo programado, tudo certinho, o pessoal já está passando som ali, DJ já está aquecendo som ali nos camarotes, daqui a pouquinho já está tudo começando hein, aquele grande abraço aí, família, beijo de pele.